Bom galera, o colega nosso aí pediu pra gravar o KVK, beleza? Eu não gravo KVK porque é o que acontece, gravar KVK envolve ter que editar vídeo depois, certo? E eu não ando com esse tempo de editar vídeo, tá entendendo? Porque nem sempre eu fecho o KVK assim num determinado tempo seguido, ou seja, pra gravar um único vídeo Quando eu poderia ir pausando e soltando e tal Aí toda vez eu tenho que editar, então isso fica complicado pra mim, certo? Meu KVK ultimamente, como eu citei em outros vídeos, como eu sou P5 É sempre, sempre assim, sempre que o outro inimigo é um pouquinho forte ou forte E eles abrem ralem em mim, certo? Eles vêm lá o único P5 no meio da treta toda Aí vem tudo em mim, certo? Como eu apresentei os ralem anteriores Isso daqui foi a gente... Era pra ser um ralem rápido, rápido, certo? Meu colega disse aí, esse japa aí, guardinha morro Ele pediu pra galera entrar o mais rápido possível Algo foi que aconteceu A galera não entrou o mais rápido possível E aí ele mandou o ralem aí Antes do ralem encher, certo? Aí deu nisso aí Basicamente, meu KVK eu fiz 3.9 gigas de ponto só com isso Aquele ralem lá Essa defesa aqui, certo? Pode ver que o cara não é muito forte, certo? O percentual dele aí só vai até 700 e pouco Esse aqui eu já apresentei A vocês no outro vídeo Eu uso o dragão vermelho porque aumenta o hospital Aumenta a defesa enquanto defende Por aí vai, certo? Além daqueles outros bônus lá de talento Aí tá aqui o outro Esse aqui parece que é BR Esse cara, olha o nick dele, Celso Se for BR, tiver aí no canal É... Se você tem que foi sorte Que eu ia matar mais Eu tava com uma marcha aí De 500k mais ou menos Só que Quando eu vi ele dando sopa lá Não deu tempo de... Como é que se diz? De completar a marcha Eu só cliquei Atacar e pegou a configuração Que tava lá De 300 e poucos K só Mas a ideia era Mandar aí Uns... 500k de tropa Aí eu ia matar um bocado, certo? Mais do que eu matei Fazer o que, né? Só eu consegui acertar um ataque nesse cara Foi o ataque batendo E ele teleportando Nossa, teve que ser muito rápido mesmo Aí teve esse rally aqui Daquele mesmo cara No meu colega que é P6 Pode ver que ele não defendeu tão bem Quanto eu Apesar de ter percentuais maiores E... De ter tropas P6 Cadê? Tá aí As tropas dele Também tem umas tropas de nível baixo Mas uma quantidade Pequena, certo? O reforço dele aí O mesmo cara que reforçou ele Reforçou eu, certo? Tinha reforço meu aí também Mesmo assim Perdeu Cadê? Esse não Pronto Esse rally aqui A gente fez rally nesse cara Esse cara teleportou do nosso lado, certo? Provocando mesmo Achando que a gente não ia abrir rally Abrimos e queimamos Vou mostrar as tropas dele aqui Essas são as tropas dele, certo? Pode notar aí Só tem tropa forte Ainda tava com reforço aqui Mesmo assim Queimou Queimou Bonito Perdemos tropa Que só a porra Mas queimou, né? E esse maluco aí Colega dele perdeu Um rally em cima da gente Mesmo assim Ele quis vir um também Passou mal De novo Passou mal Os cavalinhos T12 aí Agora eu tenho um cavalo T12, hein? Dá pra defender melhor essas bagaças Essas são minhas tropas Pode ver, galera Até T1 mata aqui, ó T1 cavalo Matou 2 carros Até T1 mata Vai T5 arqueiro Tanto aí, ó T6 T8 ali, ó T8 matou tão quanto T12 E por aí vai Aqui o meu reforço O mesmo cara que reforçou Aquele colega meu lá Dessa vez só tinha ele no reforço Tá aí Aí esse KVK, galera Foi basicamente isso Só esses relator aí Esse aqui era um P5 de 30M Tava dando sopa Aí eu aumentei marcha Fiz o cara de asa Pra pegar ele Mas ele tava com as tropas escondidas Em algum lugar Deve ter aberto a ralinha Algumas fá Aí não consegui pegar Tava vazio Só tinha 100k de tropas Mas basicamente é isso aí, galera Meu KVK é isso Porque É subir ali Atacar a mina de cristal Tem uma manha Que eu vou Pode ser que alguém aqui Não saiba, certo? Por exemplo Você clica aqui Em detalhes Da mina Aí bem aqui aparece Já agarnecido Aqui, ó Do lado da fotinha Tô passando a fotinha Em cima Já agarnecido Em português Basicamente você vai ler Isso aí Já agarnecido Aí você Você vai lá No inimigo Aí tá lá Não agarnecido Certo? Aí Você sai assim, ó Já agarnecido Certo? Ou seja Até de inimigo Você consegue ver Se tá agarnecido Ou não Está agarnecido Certo? Deixa eu ver aqui Uma habilidade Que eu uso muito Que é essa daqui Do gênio Certo? Que ela acha A mina de cristal Aí Você sai olhando Assim, ó Clica em detalhes Não agarnecido Não agarnecido E por aí vai Certo? Aí você vai clicando Não agarnecido Não agarnecido Aí se você achar Uma que tá agarnecido Ou você já manda o ataque Ou você espiona antes Caso você não seja muito forte Aí você espiona antes Aqui, ó Já agarnecido Tá vendo? Aí você manda o espião Rapidinho lá Se ver se dá pra ganhar Você manda o ataque Pronto Meu KVK aí Você atacar essas minas Subir ralei E defender ralei Porque como eu sou P5 Basicamente eu acho Que eu sou o único P5 no meu reino Que Brinca no KVK Certo? Porque eu também sou o único P5 com quase 400M De poder também Aí A galera Vem tudo em mim Certo? Ralei Eu sou Basicamente Se eu estiver lá no meio Subindo em ralei Ou sem escudo Nego já quer Ralei em mim Certo? E tudo em que abre Eu aceito Aí tem uns que Vê que eu vou aceitar O ralei E desiste Certo? Aqui tá subindo P6 Mas eu não vou Como eu falei anteriormente Eu não vou acelerar não Tá ali Fazer 10 P6 Porque eu não tenho recurso Eu não tenho mitrio aqui não Olha o tanto de mitrio Que eu tenho Treinei a ST12 ontem Foi 20M de mitrio Basicamente Mas Fica isso aí galera Eu vou tentar Aí outros KVK Ver se eu gravo os vídeos Nem que eu suba Assim Parte 1 Parte 2 Mas Pra editar Juntar vídeo Essas coisas Tá complicado Beleza? Mas eu vou tentar Aí ver O que é que eu faço Esse último KVK Os caras brincaram Um bocado Em duas horas Eu fechei o evento Com aqueles relatórios ali E já parei de jogar Porque eu tinha Um evento aí Pra ir no dia seguinte Certo? Aí nem deu pra Ir Mas ó Meus colegas BR aí Brincaram um bocado Esse Meirelles aí A BR Rodrigo A BR Esse Os aí A BR também Certo? Você vai brincar Um bocado Perder de tropa Que sua porra Isso aqui É as doações De vela Certo? Aqui tá As tropas Que foi Que estão no salão Do reino ainda Perdi aí Meio de 100K De arquiteto Mas é isso aí Galera Eu vou tentar Ver se eu gravo Mas fica complicado Porque tem que editar Vídeo e tal Mas É isso aí Eu mudei aqui A A minha build Certo? Eu botei pra cavalo Como agora eu tenho Um cavalo T12 Eu botei pra cavalo Certo? Aí eu tava testando Ontem ali na Na caverna do dragão Ficou mais ou menos isso aí Cavalaria 600 e pouco De ataque 400 defesa Arqueiro 600 e pouco De ataque 300 e pouco De defesa Isso aqui tá Sem bônus Beleza? Então Basicamente O que eu fiz Foi Ao invés De eu descer Por arqueiro Que nem eu descia Aqui Eu desci por cavalo Certo? HP Cavalo 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 HP Eu desci por cavalo Aqui ó Pá Até A skill shop Aí Sobrou ponto Eu voltei aqui Subiu o HP do arqueiro Subi aqui O dano do arqueiro E pronto Certo? Aí quando eu pegar Level 50 ali Eu vou botar mais Aqui no resto do arqueiro Até completar Aí eu fiz Basicamente a mesma coisa Pra Meu herói da muralha Esse aqui Fiz basicamente a mesma coisa Desci por cavalo ali HP Cavalo HP Aí nesse aqui Eu só desci até aqui Porque aqui é Aumento de marcha Não sei o que E como ele não vai estar Na muralha No lugar onde Eu uso HP Dano Aí sobrou uns pontinhos Ainda Eu vim aqui Botei mais Um dano de arco Mais uma defesinha De arco aqui E os pontos que sobrou Eu botei tudo em ataque de arco Aí tá assim Agora eu vou testar Certo? Ver como é que ficou Defender algum rally Se possível E Meu foco agora Vai ser isso Aí a pedra Que eu tô usando Essa daqui Certo? Eu vou tentar aumentar Aí Meu Meus percentuais Em cavalaria Porque cavalaria Tá muito Foda Porque Mudei até de civilização Ontem Botei essa daqui Pra testar Porque lá na outra É como eu mostrei Eu sou respeitável Mais quatro Pra ir respeitável Mais cinco Demora muito Então eu botei Essa daqui Pra ir subindo Ela Certo? Mesmo que eu não Venha ficar nela Eu vou subindo ela Porque parece que Os últimos levels Dessas habilidades Assim Os últimos levels Dessas habilidades Lá pro nove Dez Se eu não me engano Pede o requisito Respeitável Então você precisa Ser respeitável Nessas Nessas coisas aqui Então Vamos ter que subir De todo jeito É isso aí galera Valeu 15 minutos E aí E aí